É isso aí, seja muito bem-vindo ao canal Aula de Bateria com o Marcinho. Hoje nós vamos aprender o hino 196. Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus A glória, homem desafinado. Nós vamos aprender aqui dois ritmos e eu vou falar de uma virada bem legal. É muito importante que você fique até o final do vídeo. Bom, se já gostou do assunto, vai deixando aquele like aí pra dar uma força pro canal E também se inscreva no canal se você não é inscrito E ativa o sininho preto, todas as notificações Sempre que eu postar aqui um vídeo você vai ser notificado pelo Youtube Eu que tô postando vídeo direto aí sobre hinos da harpa Espero que você não perca nenhum e seja muito abençoado com isso No seu ministério, você que tá começando aí nos hinos da harpa, beleza? Então, fora o assunto do vídeo. Gente, eu peguei duas versões aqui Deste hino, tá? O hino 196 Um vai ser na balsa E o outro vai ser na balada 6x8 Então eu vou fazer duas formas aqui o hino pra vocês Lembrando que essa virada é muito legal É uma virada de 12 notas Porém nós vamos subdividir isso aí em número ímpar Que vai ficar muito legal Fica até o final do vídeo pra você conferir a virada Uma coisa que eu queria destacar pra vocês Percebam a contagem É muito importante que você conte 1, 2, 3, 1, 2, 3 Assim como eu tô fazendo aí Como já falei aqui outras vezes no canal Ritmo de valsa é muito fácil Bumbo com chimbal, chimbal com caixa E novamente chimbal com caixa Completando o tempo 3 Vamos lá, passo a passo Muito fácil Então essa foi a versão valsa 3x4 1, 2, 3 Agora eu vou tocar a versão 6x8 1, 2, 3, 4, 5, 6 Uma coisa que eu quero te chamar a atenção Perceba que é a mesma virada que eu faço na versão 3x4 É a mesma virada que eu faço na versão 6x8 Então vamos lá, versão 6x8 Diferente do exemplo anterior Esse nós teremos que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 O bumbo com chimbal é no 1 e no 6 Eu vou explicar com mais detalhes Mas por que você não toca o hino inteiro aqui? Gente, eu só ia encher linguiça O lance aqui é te ensinar, tá? Então eu toco um pedaço À medida que o hino vem, a introdução vem É a mesma levada O que vai mudar aqui é que na introdução Na parte forte, né? Ali no coro Não é no verso, mas no coro Você vai para o prato Ao invés de estar no chimbal, né? Você pode também Uma forma de você tocar Como eu sempre falo aqui no canal É tocar o aro ao invés da caixa Na parte do verso No refrão vem para a caixa com o prato É só isso que muda, tá? Essa virada Nós vamos falar da virada Mas antes da virada Eu falo para você que o link dos meus cursos Está no primeiro link aí, ó Tá? Da descrição do vídeo Você acha o link dos meus cursos Uma forma também de você estudar comigo É no Instagram Assinando o meu conteúdo exclusivo É muito barato Menos de R$8,00 por mês Você consegue assinar ali o conteúdo E ser um aluno meu exclusivo ali do Instagram Nós estamos falando lá de gospel shops Para iniciantes Desde o comecinho lá Você pode estudar comigo também Então vamos à virada Gente, como eu disse À virada São 12 notas Um, dois, três, quatro, cinco bumbo Depois você vai vir Um, dois, três, quatro, cinco bumbo Caixa direita Caixa esquerda E bumbo com o prato Para finalizar Que já é o começo do grupo A única coisa que você tem que se atentar é A mão esquerda aqui Ela é gostinota Para não ficar aquela coisa pesada feia Dessa forma, ó E não, ó Não Inteira Perceba que não tem espaço no meio das notas Tá, dá, dá, bum Tá, dá, dá, bum Tá, não é Tá, 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 pum Tá, 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 pum Não, é Tá, 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 pum Tá, 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 pum Tá, tá, pum A virada sai no começo Na cabeça do um E agora eu vou aplicar nos dois ritmos, ó Um, dois, três 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 Agora na balada Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Mais lento, ó Um, dois, três De antemão eu já vou dizendo pra você Se Jesus pra você é precioso Corre nos comentários e coloca assim, ó Precioso pra mim é Jesus E ponto É isso aí, gente Mais uma vez Eu agradeço por estar aqui Poder abençoar você também, tá Muito obrigado aí Peço pra você que compartilhe esse vídeo Pros irmãos da igreja Seja instrumento Aquele irmão que tá aprendendo bateria Compartilha pra ele Seja abençoador Fico por aqui nesse vídeo E lembre-se, ó Coloca nos comentários aí Se você quer aprender algum hino específico Que eu venho aqui no maior prazer E ensino pra você Deus abençoe Até o próximo vídeo Precioso pra mim é Jesus Um, um, uh, um Um, um, um Um, 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 um Um, 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 um Obrigado.